O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. 14 horas e 2 minutos no Relógio Digital da Tabajara. Olá, boa tarde ouvinte. Eu escrevi hoje no meu blog, neste sábado, dia 6 de outubro, comemora-se o dia do prefeito. É o funcionário público mais importante do país, maior do que o presidente da república dentro do conceito do municipalismo. Afinal, antes de se viver no Brasil, a gente vive no município que é a nossa verdadeira pátria. Coincidentemente, amanhã, dia 7 de outubro, teremos eleições municipais em todo o país. Homens e mulheres se apresentam para seus conterrâneos, para difícil tarefa de sentir de perto as cobranças, as exigências e as necessidades da sua cidade, com muitas obrigações e poucos recursos. Seria ideal a escolha de pessoas de vida limpa, passado e presente decentes, sem ligação com grupos corruptos ou corruptores. Dessa escolha, depende o futuro das cidades. Você, prefeito que traiu a confiança dos seus eleitores, que abandonou a cidade, descuidou-se da educação e saúde, fez pouco caso da cultura, enricou através de maracutaias. Você que resiste a prestar contas sobre os gastos da prefeitura, como tem muitos prefeitos aí pelo interior. Você, prefeito que emprega parentes e amigos que não trabalham. Você que atrasa salário dos servidores e persegue as pessoas honestas. Aceite meu desprezo, porque é de coração. Aqui, Fábio Moza, das suas ordens, começando mais uma edição do programa Alô Comunidade, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba. Boa tarde, Dalmo Oliveira. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, Fábio Moza. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Iniciando aqui, mais uma edição do programa Alô Comunidade. Hoje, uma tarde um tanto quanto nublada aqui na capital paraibana. Nós estamos em João Pessoa, de fronte para a Mata do Buraquinho. E nada mais salutar do que a véspera de uma eleição municipal, onde verdadeiramente ocorre o cotidiano das nossas comunidades. Você que está nos ouvindo, que acompanha o programa Alô Comunidade há mais de um ano, já percebeu que esse programa tem a intenção de elevar o nível da cidadania, o nível da participação popular nas comunidades, que é onde ocorre a base da nossa cidadania. O Alô Comunidade, então, tem essa missão, tem essa vontade de estar alertando os nossos conterrâneos, os nossos cidadãos, para exercer sua cidadania na democracia, no direito, no Estado de direito, Estado livre de direito. Você pode fazer as suas escolhas com a sua consciência, mas sempre pensando no bem coletivo, no bem da comunidade. É com esse espírito democrático, esse espírito participativo, que nós iniciamos mais uma edição do programa Alô Comunidade, hoje também com a série de notícias ligadas ao universo da comunicação comunitária e da democratização da comunicação. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista exclusiva com o companheiro da Abraço do Rio Grande do Norte, Hugo Tavares, não é, Mozart? Hugo Tavares, que é o coordenador-geral da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Rio Grande do Norte. Pedi, então, ao Hugo, que já ligou para cá daqui ainda pouco, durante a resenha esportiva, que fique atento para nos ligar novamente. O programa já está no ar e estamos esperando, então, o seu retorno para a gente fazer uma entrevista. Ele que tem um projeto especial dedicado à participação cidadã nas eleições e no processo participativo nas comunidades do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Beto Palhano. Muito boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Dalmo. O nosso amigo, no áudio, Luciano Júnior. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tava Jara e, em especial, aos ouvintes do programa Alô Comunidade. E já de início, eu gostaria de pedir à Dona Maria José Serrano, se ela, por acaso, estiver nos escutando, que dê um alô para a gente, para a gente pegar o celular dela, porque eu não consegui localizar o endereço dela. Eu estou com o endereço, rua José Marcelo Costa, número 79, mas eu não consegui localizar. E eu quero localizar a Dona Maria para entregar para ela o CD que a gente ficou de mandar para ela. E eu gostaria também de mandar um alô para a Exilda. Exilda é uma colega de trabalho que, com grata satisfação, recentemente, conversando com ela, ela perguntou se era a minha voz no programa da Rádio Tava Jara, já que ela estava escutando lá em Cabedelo. E, realmente, ela... Aí eu confirmei para ela, não, sou eu mesmo que estou... E ela escuta o programa da gente lá na cidade de Cabedelo, ali nas proximidades de Camalaú, do bairro de Camalaú. Ok, são 14 horas e 8 minutos. E Alô Comunidade está na grade de programação da Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui perto, aqui em João Pessoa. Também conosco a Rádio Comunitária Acawanda e Aparecida e Rádio Comunitária Lagoa, da cidade de Lagoa de Dentro. Rádio Comunitária Mitua Sul do Conde. E, brevemente, estaremos também com a Rádio Comunitária Alquimista da Comunidade Muçulmaga, em João Pessoa. E ouvindo também o programa A População de Maria, através da Rádio Comunitária Araçá. E conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó e Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. Este é um programa produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Pós-Nova República, parceria Rádio Tabajara da Paraíba, coletivo de jornalistas, novos rumos e ponto de cultura Cantiga de Ninar, de Itabaiana. É isso aí, agora são duas horas, mais nove minutos. Olha, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar o primeiro seminário regional sobre comunicação comunitária. O encontro é promovido pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC lá do Rio, e também a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A capital fluminense sediará, entre os dias 16 e 19 de outubro, o primeiro seminário regional de comunicação comunitária. Jornalistas, professores, estudantes e comunicadores da região sudeste estarão discutindo o direito à comunicação, a parcialidade da chamada grande imprensa e a comunicação como um direito humano. O evento é promovido pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, como eu disse, também pela UERJ. De acordo com uma das organizadoras do evento, Gisele Martins, que é editora do jornal comunitário O Cidadão do Complexo de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio, o diferencial do encontro será a participação efetiva e ampla dos comunicadores comunitários e estudiosos do assunto. A ideia é unir os dois lados, a comunidade acadêmica com o povo que está nas favelas, fazendo comunicação comunitária, e de caminharmos juntos, descobrindo soluções para melhorar a comunicação comunitária no país, disse Gisele. Um dos temas mais preocupantes para o setor e que será debatido no primeiro dia será a criminalização das rádios comunitárias. O rapper e radialista Ré Perfiel é um dos convidados para falar sobre o assunto. Ele contará sua curta experiência como radialista comunitário. Ele fundou com moradores do Morro da Santa Marta, na Zona Sul do Rio, uma rádio comunitária em 2010. E em 2011, a rádio foi fechada pela Polícia Federal e pela Agência Nacional de Telecomunicações, a nossa gloriosa Anatel. Ele foi julgado e condenado a pagar cesta básica e multa de R$ 5 mil por criação da rádio chamada Pirata. A licença da outorga para funcionarmos nunca chegou e no dia 3 de maio de 2011, quando comemoramos o Dia da Liberdade de Imprensa, fecharam a rádio e fui conduzido para a delegacia. Na Constituição, o direito de comunicar na prática é totalmente diferente uma burocracia. Somos tratados como marginais. Essa lei, 9.612, inviabiliza a abertura de qualquer rádio comunitária, declarou o rapper lá do Morro Santa Marta. Uma boa iniciativa aqui do pessoal do Rio de Janeiro. Esperamos que esse seminário regional seja um sucesso para os companheiros ali da cidade maravilhosa. Agora são 2 horas mais 12 minutos. Na véspera da eleição, nós temos o prazer de ouvir o nosso companheiro bueta, compositor, Hugo Tavares, da Abraço do Rio Grande do Norte, que lançou a campanha pelo voto consciente. Ele está no fone e a gente vai escutar agora o Hugo Tavares. Alô, Hugo Tavares, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Tabajara. É um prazer enorme estar com vocês nessa tarde de pré-eleições para vereador e prefeito da cidade brasileira. Bom, na verdade, nós temos um projeto chamado Cidade da Mídia de Eleição. Esse projeto, ele pertence a uma rádio comunitária aqui do Rio Grande do Norte, que é a rádio Santa Rita FM do município de Santa Cruz. O nosso projeto, ele já tem oito anos de existência, já publicamos quarenta mil cartilhas, já fizemos dois mil CDs, em três edições diferentes. Esse ano, a nossa cartilha foi vitoriosa porque tivemos o prazer de dar uma entrevista na TV Senado. essa entrevista foi divulgada seis vezes, além de uma entrevista na TV Câmara, outra entrevista na rádio UNB e rádios por aí afora a gente perdeu a conta. Também já são seis anos. Como é que funciona esse projeto? O projeto foi editado uma cartilha com versos e ela, parte dela é musicada. Os temas musicais são temas do Nordeste, é Xota, Baião, é Chachado, tem até goleiro, além de poetas que participam recitando os versos. Então a gente negocia como? Eu saio fazendo as palestras nas escolas e lá no auditório, nas plenárias, a gente elege aqueles atores que querem participar do projeto. Daí a gente pesca almas, que são os professores. então a gente repassa um kit com 30 cartilhas e um CD de forma gratuita, pega o nome do professor, o e-mail dele, o endereço, o endereço da escola e ali ele já sai como parceiro da nossa cartilha. Esse é mais ou menos a fundamentação da cartilha que vessa sobre o direito que cada cidadão tem de votar, de votar de forma consciente. A Rádio Câmara Alô? Alô, Hugo Tavares? Sim. Nós vamos rodar daqui a pouco a entrevista que você deu, um trecho da entrevista que você deu na Rádio Câmara sobre o seu projeto. Eu gostaria de perguntar se você acha que sua campanha pelo voto consciente que já vem desde 2004, esse seu projeto, se tem mudado de alguma forma o jeito do eleitor encarar a eleição assumindo mais sua cidadania. Quais você acham os resultados que você vê do seu projeto desde 2004? Olha, o resultado é o trabalhamento das pessoas, o coração e a mente, você não colhe um resultado imediato, porque isso é uma construção. A cartilha é lá dentro, lá dentro, em escola, desde os primeiros graus menores, até as universidades no meio de feira e etc. Agora, pela repercussão que esse nosso trabalho teve esse ano na imprensa nacional, então a gente percebe ou a gente percebeu que ele é um projeto muito forte, porque trata da conscientização. Quando você vai discutir política, por exemplo, trabalhando os valores sociais, que os valores sociais são educação, meio ambiente, trabalho, é cultura, é esporte, é lazer, é cidadania. Então, isso, onde você trabalha, auxiliado pela cartilha, é uma cimento que você está plantando. E nós temos, sim, já muitos fatos acontecidos, só o fato de você estar discutindo numa escola ou num rádio o que é eleição, o que é candidato, o perfil do candidato, o que é democracia, isso aí já é um ganho enorme, porque as pessoas só querem discutir eleições no ano das eleições, e a cartilha, ela perpassa o período das eleições, a gente faz a palestra de um turnamento independente de ser eleição ou não. Professor Hugo, é Dalmo Oliveira falando, Hugo, eu queria te fazer uma pergunta em relação a como é que você vê a importância da rádio comunitária na ampliação da conscientização do eleitor, do cidadão, inclusive, inclusive para cobrar o que foi prometido durante as eleições no período que não tem eleições, você sabe que no Brasil a gente tem aí uma folga de dois anos, a cada dois anos tem uma folga de eleição, mas a cada dois anos tem novas eleições, como é que, qual é a importância da rádio comunitária nesse processo aí de emancipação das comunidades? Bom, você abre uma oportunidade, rapaz, para mim, espetacular. Eu sou o coordenador executivo das rádios comunitárias aqui do Rio Grande do Norte, né, e tenho uma militância aqui na Santa Rita, em Santa Cruz, há 15 anos. Esse projeto, chamado Cidadania e Eleição, nasceu exatamente em uma discussão na rádio sobre o papel que a rádio comunitária deve ter junto à comunidade em todos os nuances. Então, esse projeto nosso, chamado Cidadania e Eleição, ele é um projeto de uma rádio, já disse, comunitária, e isso dá a ela uma credibilidade às rádios comunitárias, porque a verdade é que precisa ser dita, tem muita rádio comunitária que não funciona, né, que não faz jus ao nome que tem rádio comunitária. Então, esse projeto, chamado Cidadania e Eleição, dessa rádio aqui de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, é uma desconstrução, né, no papel daquelas rádios que são verdadeiros vitrolões. Então, esse projeto, ele está linkado aqui com um abraço para o Guargo Rio Grande do Norte, tem 25 emissoras de rádio aqui fazendo esse trabalho, né, além de uma gama de professores que já são envolvidos, né, de companheiros de jornais e de televisão, né, que se engajaram nesse processo, nesse projeto. Eu mesmo fico muito orgulhoso, né, como eu disse na minha entrevista na TV Senado, como é que a gente dava um salto tão grande, sair de uma rádio comunitária, de uma cidade perdida, no trairi do Rio Grande do Norte, e estar sendo visto no Brasil todinho através da rádio Senado. Então, o papel da rádio comunitária é esse, é discutir com a comunidade, trabalhar pela comunidade, em todos os sentidos, não é? Na política, a gente dá esse projeto para a comunidade para que ela varie os valores, sabe o que é o voto, a origem do voto, de onde vem, para que serve, não é? E através da política é que as coisas existem, não é? Por exemplo, eu vi agora aí um comentário aí de alguém que estava falando sobre a lei 9.612, que é a lei que rege as rádios comunitárias, que isso é uma verdadeira desgraça, não é? Então, a gente só pode mudar um dia essa lei, se as próprias rádios começarem a fomentar esse debate nas comunidades. Então, a rádio comunitária, ela existe para isso, para sorriguer a comunidade, interferir na vida da comunidade no que for bom para ela. Ok, ô Hugo, é uma grande satisfação a gente saber que as rádios comunitárias, o Rio Grande do Norte, repercute o seu trabalho de trovador do voto consciente, rádio comunitária conscientizando o cidadão para votar decentemente. Mas a gente sabe que tem muita rádio de rabo preso com político, né? E que não se interessa por esses assuntos. Mas eu perguntaria meu companheiro Hugo Tavares, como é que anda o movimento de rádios livres e comunitárias do Rio Grande do Norte? Como é que está a nossa luta comum aí nas terras potiguares? Olha, para você entender, aqui no Rio Grande do Norte existe 143 rádios comunitárias. Na Abraço Potiguar só tem 25. E essas 25 rádios, elas entraram na Abraço passadas por um funil. Eu não diria a você que todas as 25 trilham, né, 100% nessa vereda da cidadania. Mas a gente achou esse número de 25 ideal para que a gente possa trabalhar o que é realmente o papel das rádios comunitárias. Então nós estamos devagar. A gente não tem pressa. A gente não quer um pool de rádio associado a Abraço. A gente quer rádio que tenha qualidade. Por isso que no mês de 143 a gente só trabalha com 25. Aqui para entrar é caixão e vela preta. Muito obrigado pela participação no Alô Comunidade. E a gente fica esperando você aqui qualquer dia para a gente conversar ao vivo no Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares aqui de João Pessoa. Adalmo. Pois é, rapaz. Eu queria até aproveitar nesse momento final e dizer da minha satisfação de ser paraibano da cidade de Breves do Cruz, né, e ter sido acolhido aqui pelo Rio Grande do Norte. Né, quero... Eu quero convidar vocês a serem parceiros da nossa cartilha Cidadania e Eleição. Né, você entra aí, olha. www.santaritafm.com que terá o nosso projeto. Tem as músicas para vocês baixarem a cartilha do ano de 2012. Tem a cartilha, vocês podem publicar, tocar as músicas, fazer o que vocês quiserem. Agora eu queria, viu, Dão, e o Beto Palhano, eu queria nesse encerramento recitar pelo menos uma poesia para quem está ouvindo a raiva. Esse camarada é poeta só falando em poesia e não está... Esteja à vontade, meu compadre poeta. Pode, pode falar. Então nós vamos recitar aqui um poema chamado Fábula da Formiga Errante, que é o título do CD nosso do ano de 2010, das eleições de 2010. Então a Fábula da Formiga Errante ela quer dizer assim, Uma formiga viveu e viveu só trabalhando, morreu e ficou vagando num sofrimento danado, só porque não descansou quando se deu feriado. É assim e é assim mesmo, cada um tem seu pecado, mesmo um pequeno erro faz o réu ser condenado. Eu vou voar a voar de avião sem tirar os pés no chão e assim vou antenado. E você que me escuta, faça um favor e diga que aqui não tem formiga pra viver só trabalhando, 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 sem querer e sem pensar. Eu não vou ficar calado, meu canto destabocado, vendo os cafumbois do erro. Se você votar errado, todo mundo sai ferrado, pagando o pecado seu. Beleza, beleza. Obrigado, Hugo Tavares, direto do Rio Grande do Norte, participando aqui no Alô Comunidade Especial, um programa especial da véspera das eleições de 2012. Eleições importantes, talvez as eleições mais importantes dos últimos tempos aqui na nossa história eleitoral, porque ela decide o destino dos nossos municípios. E aí, Hugo, dizer que a gente vai sim lançar a cartilha por aqui, talvez até se você puder vir fazer um lançamento, vamos organizar por aqui um evento pra fazer o lançamento da cartilha e também do cordel e das músicas que acompanham esse belo trabalho aí em Santa Rita, no Rio Grande do Norte. Agora são duas horas e vinte e quatro minutos. Hugo Tavares é meu parceiro numa música, a gente fez uma música chamada Pátria Armada, que foi gravada pelo Sesc Paraíba. Ok, ok, agora são duas horas e vinte e cinco minutos. Beto Palhano. São duas horas e vinte e cinco minutos. Jornalista de João Pessoa vai abrir o projeto Livro na Feira do Ponto de Cultura Cantiga de Niná. Mais um nome de peso confirmado para a primeira edição do projeto Livro na Feira, proposto pelo Ponto de Cultura Cantiga de Niná de Itabaiana. Dalmo Oliveira, jornalista e radialista natural de Guarabira, militante dos movimentos sociais em João Pessoa, está sendo convidado para abrir o projeto provavelmente em novembro de 2012. Dalmo fará a locução da Difusora Cantiga de Niná com informações ao público e entrevistas com as pessoas que visitarem a tenda do projeto na Feira Livre de Itabaiana, gravando as participações para serem transmitidas no programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e transmitido pela Rádio Tabajara da Paraíba. O projeto é promovido pela Biblioteca Comunitária Jornalista Arno Costa, voltado para o incentivo à leitura. Para Dalmo Oliveira, esta é uma intervenção cultural muito importante para a cidade. Cultura e educação devem, inclusive, viabilizar a inclusão social. Esperamos que o poder público apoie cada vez mais projetos dessa natureza. Comentou. No que depender do também radialista Fábio Moza, coordenador do Ponto de Cultura, o sonho será maior. Segundo ele, a meta agora é obter o apoio da Secretaria de Cultura do Estado para promover artes integradas, levando música, teatro e artes plásticas para as tendas do projeto Livro na Feira. Para ele, é uma forma de revelar e apoiar os inúmeros artistas e autores que vivem na região. Ontem à noite eu estive com a doutora Araceli Cajú e sua irmã Eliane e a doutora Fátima, que são, trabalham no posto de saúde lá do Conjunto Ernesto Geisel e estou mandando um alô para elas, assim como também para a Souza e para o Tenente Chaves que estão nos escutando neste momento. Beleza, beleza, agora são duas horas e vinte e sete minutos. Olha, na semana passada a gente prometeu as sonoras que eu também fiz com os repentistas, os emboladores de coco Cachimbinho e Geraldo Mozinho e hoje a gente vai rodar pelo menos a primeira parte dessas sonoras, né, eles que são, tem sessenta anos de estrada na embolada, são dois ícones aqui da música popular paraibana e estavam mais ou menos aposentados, vamos dizer assim, das atividades musicais, mas fizeram um show especial no Sesc Centro a semana passada e nós do Alô Comunidade estivemos lá para registrar esse momento, essa homenagem que foi feita a Cachimbinho e Geraldo Mozinho. Vamos começar então com a música dos emboladores, vamos tocar o Coco da Corrupção, já que a gente está, é a faixa, é a primeira faixa do disco do Cachimbinho aí, já que a gente está na véspera aí do processo eleitoral e essa música é antiga, mas já toca nesse assunto. É, mas isso aí trata-se da corrupção moral, viu? Moral também, que acaba contagiando. Mulher safada tem essas coisas todas. Acaba contagiando as outras áreas aí da sociedade. Cachimbinho é natural de Guarabira e Geraldo Mozinho é natural de Mamanguape, região da zona rural de Mamanguape. Eles se encontraram quando o Cachimbinho tinha 16 anos e Mozinho tinha 10 anos de idade, começaram a bater numa lata e de lá para cá não pararam nunca mais de improvisar numa rapidez de pensamento que dá, deixa qualquer um de boca aberta. Vamos tocar, Luciana, a primeira no Música Paraibana Popular de Qualidade. Canoeiro lá no mar Só navega todo dia Só é minha maresia Mas é quando o vento dá É canoeiro lá no mar Só navega todo dia Só é minha maresia Mas é quando o vento dá Canoeiro lá no mar Tanto com a população Vou falar na corrupção Ninguém não vai censurar É canoeiro lá no mar Eu vou cantar pra toda gente Como era antigamente E hoje em dia como tá É canoeiro lá no mar E a moça de antigamente Tinha mais educação Usava vestido de gola A irmã da cobrindo a mão E os cabelos eram compridos E a saia barrendo o chão É canoeiro lá no mar E os velhos de antigamente Não usavam cachorrada Se usavam uma cueca Na canela era amarrada E não tinha cinturão E atrás tinha dois cordão E mais dado um nó de laçada É canoeiro lá no mar A coia moça trabalhava Com a maior perfeição A velha fazia renda Assentada num caixão Ninguém ali vadiava E os meninos brincavam Com balieiro e pinhão E os velhos usavam A culete de palito ou jaquetão A moça um vestido saco Que parecia um gibão Que batia na canela Tinha mama de rimbela Que arrastava pelo chão E hoje a moda é diferente A mulher vai ao parbeiro Manda rapar o sovaco Manda cortar o cabelo E faz um vestido curto E deixa os homens em desespero Manda rapar o sovaco E a maior parte dos homens Estão numa ferrinha Pintas unhas Fala fino Igualmente uma mocinha Barbado que nem camboja A gente vem de longe É uma fêmea todinha Manda rapar o sovaco Manda rapar o sovaco Manda rapar o sovaco O cabelo a ripiar Tem velho adestalhado Fica tão admirado Que a baba chega a pingar Canoê lá no mar Que só navega todo dia Só é minha marizia Mas é quando o vento dá Canoê lá no mar Que na área todo dia Só é minha marizia Mas é quando o vento dá O pessoal de hoje em dia Está tendendo catar E o mundo está sem respeito A safada é demais É a moça no andando Sai como o besta Rinchando os cavalos Correndo atrás Canoê lá no mar Que na área todo dia Só é minha marizia Mas é quando o vento dá Canoê lá no mar Olha aí, você ouviu Cachimbinho e Geraldo Mouzinho O coco da corrupção Aqui no MPPQ A música paraibana popular De qualidade Dentro do seu programa Alô Comunidade Agora são 2 horas e 32 minutos Eu queria mandar um abraço Para Marcelo Cidalina Companheiro da ASPA Que está internado aí No 5º andar do Hospital Universitário Aqui em João Pessoa Ouvindo na sintonia Do Alô Comunidade Desejando uma recuperação rápida Marcelo Para você Está fazendo falta aqui Na associação Dos portadores de anemias hereditárias Um abraço também Um alô especial para Dene Aquino Dene Aquino Lá de Salvador Que também escuta pela internet O Alô Comunidade Ele que é o fundador Do Eita Movimento aí Que está nascendo A partir do De Jaguaribe O bairro de Jaguaribe Lá na cidade De De Salvador Cidade de todos os santos Mônica Nunes A esposa de Dene E também O José Erivaldo Que está nos escutando Aqui no bairro do Cuiar Pai Erivaldo Aqui no bairro do Cuiar Na audiência Do Alô Comunidade E minha amiga jornalista Antônia Souza Mais conhecida como Nilda Também sempre na audiência E mandando os seus Recadinhos Suas notícias Aqui pelo Facebook E uma delas É o Samba O Samba Na Casa de Bamba Que ocorre Hoje sábado A partir das 17 horas No ateliê multicultural Eleonai Gomes Ali na ladeira Da Borborema No Varadouro Hoje tem o Samba Com Maurinho Procópio O show Mensageiro do Samba Logo mais das 17 horas Na abertura Com o grupo Trem das Onze Você pode curtir o Samba Logo mais No ateliê multicultural No Eleonai Gomes Ali na ladeira Da Borborema Pertinho da Catedral Aqui no centro De João Pessoa Mais informações Pelo 8803 0786 8803 0786 O telefone Do ateliê multicultural Eleonai Gomes Que hoje a tarde Tem mais Samba No projeto Casa de Bamba Agora são 2 horas e 34 minutos Tramita na Câmara dos Deputados O projeto de lei Da deputada Bruna Furlan De São Paulo Que pretende impedir Que emissoras de televisão Participem de forma invasiva De ações policiais Informou a coluna Outro canal Da Folha de São Paulo O projeto inclui Entre os casos de abuso Do exercício de liberdade Da radiofusão O ato de interferir Em ação de autoridade policial Dificultando sua realização Mediante divulgação ao vivo De comunicação com suspeito Acusado ou praticante De ato ilicitou Beto Palhano A Associação Brasileira De radiodifusão comunitária Abraço Completou 16 anos de sua fundação Sempre lutando Pela democratização Da comunicação E do direito A informação A entidade celebra Este momento Com muito orgulho Apesar das barreiras Impostas pelo governo Que separa o povo Da liberdade de expressão A entidade ilustrou Durante este tempo De que Desde as grandes Metrópoles Até os mais distantes Recantos do Brasil Existe a vital Necessidade Da comunicação Através do rádio As conquistas Perante o Ministério Das Comunicações E a Anatel Foram poucas Porém Não tiraram O brilho Dos guerreiros Da radiodifusão Comunitária Em nosso país Beleza Beleza Agora são 2 horas E 36 minutos Nós vamos dar continuidade Então Às entrevistas Com o Geraldo Mozinho E o Cachimbinho Esses emboladores de coco Aqui da Paraíba Os caras têm Mais de 60 anos De estrada Fábio Mozar É um negócio Impressionante E A apresentação Que eles fizeram No Sesc Centro Mostra que o O Cérebro Não Enferrujou Embolando E Repenteando Com muita rapidez Muita agilidade Com a facilidade Incrível Para aqueles senhores Que já beiram A casa dos 80 anos De idade Eu fiz uma Conversa Ligeira Antes do show Com eles E vamos ouvir Então a primeira parte Dessa conversa Com Geraldo Mozinho E Cachimbinho Solta aí Luciano Giro Comunitário Uma viagem Através das ondas Das rádios livres E comunitárias De quem foi a ideia De voltar A fazer Essas apresentações E o que vocês estão achando Desse festival do Sesc Não rapaz É o seguinte A gente Eu Eu não voltei a cantar O problema Isso aqui É um documentário Que nós estamos fazendo De vida A profissão Da gente 60 anos De profissão Que a gente vivia Eu e ele Cantando Entendeu Então eu passei 9 anos Sem cantar Que eu sou Evangelho Cantando nas igrejas Então o Geraldo Sempre continuava A cantar Ele estava continuando Enquanto ele canta Mas eu parei De uma vez Quando é agora Eu ia fazer Uma apresentação Em Guarabira No documentário Em Guarabira Pela prefeitura Mas aconteceu Que a prefeitura Não resolveu nada Não resolveu nada E parou Devido a fazer eleição Eu também caí doente Fui uma cirurgia Lá em Santa Rita E no hospital E fiquei Numa situação difícil Aí o que acontece Que quando é agora Quando é agora Surgiu Que o Sesc Quer fazer Essa homenagem A mim E a ele Devido o tempo Que a gente Cantando Entendeu Aí eu voltei A cantar Embolada De novo Mais ele Entendeu Aí Mas eu não vou Voltar A cantar Como era Só se for um convite Assim me chamar Para um canto Para o Rio de Janeiro São Paulo Qualquer canto Eu vou Mas se não for Eu também não vou Entendeu como é Aí eu tenho Que fazer Outras Diferentes Viu Viu Outra Aparetação Diferente Geraldo E Para você O que é que significa Esse retorno Aí Essa oportunidade Novamente Rapaz É Eu O meu modo de pensar É uma coisa Que eu nunca esperançava E surgiu agora Através do Sesc Através do Fauna Através da A direção Aqui do Sesc E através da doutora Rosana De fazer Essa homenagem Para a gente E fazer esse trabalho Resgatar A cultura Entendeu Porque o Cachimil Parou com ele Falou Mas eu continuei Eu continuei A fazer show Outro atrasado Eu fui para a França O Chico Sérgio O Chico Sérgio me levou Lá em Paris Eu fiz no show em Paris Show em Abissardã Portugal A gente só tocou De avião Ninguém fez show em Portugal Mas aí eu Eu levei A cultura Do nosso Brasil Eu levei esse trabalho Para Paris Para a França Eu fui bem aplaudido lá Todo mundo gostou Da minha apresentação E graças a Deus Hoje eu estou feliz E agradecer Primeiramente a Deus Porque eu estou vivo Nessa vida Eu não pertenço Eu não sou dono da vida Eu não sou nem dono do meu nome Porque quando eu nasci Alguém botou meu nome Eu não sou dono do meu nome Nem dono da vida A dona da nossa vida É o nosso poder superior É o país superior E então Eu agradeço A direção do Sesc Eu agradeço O Fauna Que é o subiu Do Tomás Cavagante E o popular Cachiminho E eu agradeço Esse trabalho Que eles fizeram com a gente Então aí É uma renovação Entendeu? Como é que é? A gente não vai ficar Assim fazendo Apresentação em mais Pra essas coisas Hoje no interior Não dá Mas quando apareceu Uma apresentação dessa Eu vou E o padre Cachiminho Vai comigo também Porque nós estamos Fazendo um trabalho cultural É a cultura Que eu acho Eu penso No meu modo de pensar Que a poesia É um dom divino É uma aspiração divina Não tem nada a ver Com religião Não tem nada a ver Então o que acontece Aí eu agradeço A Deus Por essa oportunidade Que está me dando E eu E eu não parei de cantar não Eu fiquei cantando Para os apóstolos Para Pedro Para Tiago E o Cachiminho Ficou cantando Para Jesus Glória a Deus Por isso Entendeu? Então Agora nós vamos fazer Novamente esse trabalho Ninguém vai deixar A cultura cair Porque quem está Ficando a cultura Aquele jacarau Aqui na Paraíba É o jacarau E ele em Santa Rita Então nós vamos Lavar para o ar Aquilo que o porto Está esquecido Muita gente pensou Que a gente transistia mais Muita gente pensou Que a gente já tinha desaparecido Mas não Nós estamos vivos E estamos aqui Para cantar Bonito e penoso Fala um pouco Fala um pouco Geraldo Como foi que vocês Se conheceram E como é que surgiu Como é que nasceu Essa dupla Aí a estrada logo O Cachiminho Quando eu tinha 10 anos Ele já tinha Ele já tinha A base 17 Aí eu comecei a cantar Muita criança Ouvindo ele cantar Já entendeu Eu escutava na feira Aí eu comecei Me contei com ele Rio Tinto Dessa vez Nós começamos a viajar E ele já Montejó E eu criança ainda Que cidade era? É? Qual era a cidade? Eu morava nessa época Eu morava no cinto No interior E ele morava também Ele morava em Guarabira Nessa época Aí o que a dança Juntou Começamos a cantar Uma época Aí que a gente passou Os tempos fora Aí ele passava Uma, dois Aí veio a gente Viajando pro canto Pra outro Pegando mais experiência Com os outros Mas nós sempre fomos dupla A gente está sentado Nós fomos dupla Segura Nesse Brasil inteiro Aí rapaz Aí vem O tempo vem O tempo vem O tempo vem Aí nós começou Ter a oportunidade A primeira vez De cantar na Rádio Arapuã Quando o Carivão Convidou a gente Você lembra? Pela Rádio Arapuã Que ano era esse? Rapaz Isso faz uns 40 anos Porque o primeiro Olimpí que eu gravei Com ele Faz 37 anos E então antes De nós gravarmos Faz uns 3 anos Nós cantava na Rádio Arapuã Aí nós teve a oportunidade De fazer Rolando Bodrinho Na época Era na Globo E eu rolei E o Carivão de Oliveira Foi quem escreveu A carta pra lá E o Rolando Bodrinho Mandou buscar a gente Então nós fizemos Trabalho em São Paulo Muito bacana Aí nós começou A viajar Pra São Paulo Depois as levadoras Procuraram a gente Que é continental Nós gravamos 4 telépidas continental Gravemos 4 telépidas Copacabana Gravemos no Recife E comecemos Aí foi um trabalho Que a gente fez Um trabalho Que nós vamos Morrer com certeza Que nós vamos Para sair desse planeta Para outro planeta Porque a gente não Morre Nasce para a vida Eterna E o que aconteceu Então Eu agradeço Todas essas oportunidades E lá pra cá Começou a gente gravar E depois Foi o tempo do CD O V1000 desapareceu Aí veio o tal CD Aí foi um tempo Que eu parei também Aí eu fiquei desgostoso Na profissão Por causa da suspirataria Mas pelo outro lado Também eu agradeço O suspirateiro Porque todo mundo Quer viver E ele divulga a gente Realmente A gente só Não tem mais aquela coisa Porque no tempo do V1000 Eu nunca achei Um L&B Que eu acendei no chão Nunca achei Um disco grande no chão E o CD Aqui e lá Eu acho um no chão Então quando você grava Que é fácil você gravar Agora vender É que é difícil Agora gravar Hoje é aquele artista Todo mundo hoje é artista Porque tem muita oportunidade Pra gravar Agora O que acontece Agora pra vender É mais difícil Como é que apareceu Esse apelê de cachimbinho Rapaz Isso aí eu vou dizer Sem ver que o povo Vamos perguntar É o seguinte Eu nasci Em Guarabira E cantava lá na feira Na rua da Lagoa Perto de um cortavento Que tinha E eu E tinha um cidadão Que negociava Com cachimbo de barro E vendia gaita Sabe o que é gaita? Aquele que chamava pif Então Ele vendia aquelas gaitas E eu ajudava ele Ajudava Tocava gaita E tal Ajudava ele e tal Aí quando foi um dia Ele tomava uma E dizia Cachimbinho Vai vender meu cachimbinho Ô cachimbinho Vai vender meu cachimbinho E botou esse apelê de mim Vai vender meu cachimbinho E eu ficava tomando conta Dos cachimbinhos dele E ele enchendo a cuca de cana Aí quando ele Mas com muito tempo Era que chegava Chegava e tava Aí meu nome ficou Como cachimbinho E eu continuei a cantar Em Pernambuco Movimentos sociais Estão articulando Uma reação Às violências Contra as religiões De matriz africana No estado Entre os instrumentos De mobilização E informação Uma rádio livre A rádio amnésia Serve aos movimentos sociais Mãe Bete Mãe Bete de Oxum Do espaço cultural Coco de Umbigada Explica que diversos grupos Como ciganos Indígenas Cristãos Dentre outros Estão se reunindo Para questionar O estado Que garante Concessão De grupos Que promovem A violência E o ódio Ameaçando O direito Inalienável Ao crédito Que cada cidadão Tem de ter Seu crédito E sua cultura Mãe Bete Destaca Que não são Apenas as religiões De matriz africana Que estão Sob pressão Mas toda cultura Popular Adivinda Desta raiz Ela ainda afirma Que grupos Neopentecostais Querem tirar Essa cultura Que é oriunda Dos terreiros Afro E indígena São 14 horas E 46 minutos Agora Digital da Rádio Tabagana O programa Alô Comunidade Recebeu ICDs Penha Cirandeira E a Ciranda Raio de Sol Romera E seus netinhos E mostra Sesc De música Paraibana Disponibilizando Para as rádios Comunitárias Que desejarem Receber Os discos Gratuitamente Basta mandar Mensagem Para o e-mail Da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares RadiozumbiFM Arroba Gmail Ponto com Os discos De Vomera E Penha Cirandeira São parte Do projeto Raízes da Alma Realizado pela Universidade Federal Da Paraíba Para registrar A produção Dos mestres Da cultura popular No estado Com apoio Da Funjope As doações Foram feitas Pelo professor Da UFPB Carmélio Reinaldo Achamos que Pela importância Que a comunicação Produzida nas comunidades Assume na vida Das pessoas A Rádio Comunitária Tem o dever De difundir A obra Dos artistas Pobres Que não tem Condições De estar Na grande mídia Disse Dalmo Oliveira Produtor do programa Para ele Este é o papel Das Rádios Comunitárias Sustentar A tradição E mostrar As novas gerações O saber E a arte De raiz Até agora As rádios Comunitárias Sapé Voz Popular Alquimista Santa Cruz Do Rio Grande do Norte Abraço no Ar Cidade Catolé do Rocha E Solidariedade De Souza Já solicitaram O ceder Gratuitamente Peça Pelo E-mail Repetindo Rádio Zumbi JP Arroba Blogspot Ponto Com Pois é E Marinaldo De Souza Que mora No bairro Mangabeira Oito Já ligou Aqui pra gente E pediu O ceder Que a gente Tá distribuindo Aqui com os Nossos ouvintes E o Alô Eleitoral Pra Dona Helena Malheiros Que é filha De Bil Pacatuba O primeiro Presidente Das Ligas Camponesas De Sapé Bil Pacatuba Como ficou conhecido Severino Barbosa Líder e Trabalhador Rural E herói Do povo paraibano Severino Barbosa Disputou eleição Pra prefeito de Sapé Em 63 A primeira eleição No Brasil Palhanos Você que não sabe Foi realizada Em 1532 32 anos Depois do descobrimento Do país Foi na Vila São Vicente Pra escolher O Conselho Administrativo Da Vila E aqui No documento Não consta O nome Do ex-senador José Maranhão Naquela eleição Ele não participou Alô fraterno Pra o Major Edmundo Meu padre Major Edmundo Lá do Cristo Redentor E pra Rosa Varjão Jornalista Que mora No Conjunto Residencial Ditador Ernesto Gásio Na capital Paraibana Agora são 2h49 Gilberto Júnior Também está escutando A gente Lá no Cristo Está dizendo que Transmissor Está com um chiadozinho Mas Gilberto A novidade é que Está havendo Uma adequação Aqui de potência No transmissor E o pessoal da rádio Está fazendo Alguns ajustes Provavelmente Nas próximas semanas A rádio Tabajara Vai estar Pegando mais longe E com a qualidade De som Mais melhorada Vamos dizer assim Para os ouvintes Curtirem a programação De qualidade Em boa parte Aqui da região Nordeste Circundando O estado Da Paraíba Nós vamos Então Rodar A segunda Segunda parte Da entrevista Que eu fiz Com o Cachimbinho E o Geraldo Mozinho Durante o show Que eles realizaram Há alguns dias Lá no Sesc Centro Aqui na cidade De Irvão Pessoa Ô Dalmo Sim, pois não Antes de rodar A entrevista Porque parece que Vai terminar o programa Só faltam 10 minutos 10 minutinhos Eu gostaria de registrar Aqui uma nota De pesar Do movimento de rádio Comunitário do Brasil O movimento de rádios Livres e comunitários Está de luto No Brasil Morreu o companheiro Sérgio Lira Ele que era membro Da Abraço do Ceará E coordenador De meio ambiente E desenvolvimento sustentável Da Abraço Nacional Portanto Ele faleceu No dia 3 de outubro A gente sente muito A morte de Sérgio Lira Um lutador Pela causa Da democração Das comunicações Beto Palhano Tem uma notazinha Final também aí Né Beto? É Há critérios jornalísticos Que perpassam várias práticas E concepções Mesmo recebendo outras denominações Papéis e relações Na produção de notícias Valores como atualidade Relevância pública Diversidade de fontes E checagem dos fatos Apresentam-se como discernimentos Profissionais Norteadores Há no entanto Interesses Presentes Principalmente Nas instituições Comerciais Que comprometem E inviabilizam A autonomia Do campo jornalístico Necessária Para garantir O papel social Da profissão São Articulações Econômicas Sociais Políticas E culturais Que distorcem Não só A realidade Mas o Etos Do jornalismo Para fazer Qualquer análise Crítica De uma matéria É necessário Se ater Não só Aos critérios Apresentados No texto Mas Os interesses Que Circulam No contexto Fábio Moza Isso mesmo Agora são 2h52 Fábio Você tem mais Alguma coisa aí Para a gente ir Fechando o pacote? Vamos encerrar o programa Com a entrevista Do embolador Segunda parte Então Vamos soltar aí Queria mandar também Um alô para Zuma Nunes Que hoje ele não ligou Para o programa Porque ele está muito envolvido Na campanha política Lá em Mangabeira Mas com certeza No próximo sábado Zuma vai estar participando aí E estivemos Eu e ele Na cidade de Maceió A bela cidade de Alagoas Participando de um evento Sobre anemia falciforme No próximo sábado A gente vai trazer também Mais informações sobre isso Um abraço aí No companheiro Zuma Nunes E na companheirada Do Maracatu Que está detonando A cultura popular aí Espalhando essa cultura Do Maracatu E a união Entre Paraíba E Pernambuco No bairro de Mangabeira Aproveitando para saudar A superintendência aqui Da Rádio Tabajara Pela instalação Do transmissor 20 quilos No transmissor Agora jogando sinal Até na Coreia do Sul No Japão, né? São 14h53 Vamos ver a entrevista Como é? Ser muitos cantadores O primeiro cantador Que eu cantei Foi o Manoel Batista Vem vindo Pedro Ali no Jacaré Muitos cantores Que eu cantava com ele Nesse tempo, né? E outros e outros Que cantou Aí comecei a viajar Mas fazer profissão mesmo Para cantar Foi mais ele Aí comecei pequeno Qual foi o Manoel Batista Até não me lembro não O Anto Que eu comecei a cantar Ah, meu filho Eu sei Isso foi Um Anto Foi de 50 Pra aí assim Porque eu sou de 40, né? É Eu sou de 42 Eu quando comecei a cantar Eu tava com 10 anos Eu sou da parte de 50 É De 50 pra cá Faz quantos anos dá Que ia dar 60 anos quase, né? Né? Quando foi que vocês começaram a compor A primeira música? Rapaz, é a seguinte A gente comecei a cantar Porque A gravar ou cantar? A primeira composição Foi quando? Ah, eu não me lembro não Foi muito Hã? A primeira composição Não foi aquela com Qual é a primeira Que você mais lembra? A primeira foi a do Camargo do Carmo Vem do Gachimba Tocava com a Raica? Não, sim Aí eu cantava Não, mas aquilo ali Não era cantoria A primeira música Hã? A primeira música A primeira música O que gravamos foi Foi Canoeiro Lá no Mar É Canoeiro Lá no Mar Foi a primeira Primeiro O Coco da Corrupção Foi Foi gravado quando o Gachimba? Essa música? 37 anos 37 anos Como é que o povo fazia Antigamente Naquela época, né? Não mudou muita coisa não, né? Mudou não A inspiração Ela fez o que vai esperar Ela fez Olha, o outro O outro O outro O Coco Babão Aí eu liguei assim Babão, Babão Aí eu fiz uma música De Babão E essa música foi boa Até no Forró Festival Ela ficou em terceiro lugar Porque quando ela foi escurinho Já no meio O Chico Sérgio Já ganhamos uma moto ainda É Coco Babão E então não esperei Aí eu criei a música Fiz a letra A aspiração Do poeta Ela fez Se a gente esperar Ela fez mais Pela madrugada Que a gente joga A gente se acorda Aí começa a aspiração Olha, de seis meses pra cá Eu fiz oito livros Eu tenho oito literaturas De cordel O escrito tá aí De oito meses pra cá Quantas músicas Vocês fizeram Juntos? Eu acho assim Nós temos assim Uma cento e poucas vezes A gravada Né? Fora as que eu tenho Inédito Que agora eu tenho Mais inédito Do que o tempo que eu gravei Agora eu tô com mais músicas Agora pra gravar Do que o tempo passado No caso Agora eu tô fazendo tudo Tô fazendo cordel Tô fazendo forró Tô fazendo embolada Eu faço tudo, né? Então o que acontece É isso que eu digo a você Então o poeta Quando ele é inspirado Quando ele nasceu Pra ser o poeta Ele nunca termina De produzir Porque nunca falta Na mente dele Sempre aparece A poesia Sempre vem A música A poesia, né? A letra, né? A gente faz a letra Eu coloco a letra Passa a moça Eu agora mesmo Fiz o cuco da cabeça O cuco da cabeça É feito Vou até distribuir Com o pessoal Que tem umas 30 cópias aí A cabeça A cabeça é pra pensar 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 A sua cabeça é grande A sua cabeça é grande Mas não tem inteligência Não é a cabeça é grande Que faz você ter valor Se fosse assim um cavalo Podia ser um doutor Um burro, um advogado Um jumento, um professor A cabeça é pra pensar A cabeça é pra pensar Tem cabeça que só presta Pra levar chifre e mais nada Vem a cabeça da vaca As poupas chegam a virada Se o chifre tiver valores A vaca tá estribada A cabeça é pra pensar A cabeça é pra pensar Quando a cabeça não pensa O corpo é quem vai pagar Tu diz que a cabeça feita A mente é desbotelada Doido também tem cabeça Só pra levar a martelada Quem prego também tem cabeça Tu diz que a cabeça feita A mente é desbotelada Doido também tem cabeça Não raciocina nada Prego também tem cabeça Só pra levar a martelada A cabeça é pra pensar A cabeça é pra pensar Não vai ter o lado de ser A minha só encontra A minha vida é sofrente Tristeza, dor e maltrato Meu coração se apaixona E a bunda é quem paga O pato A cabeça é pra pensar A cabeça é pra pensar E a cabeça é pra pensar A minha cabeça é... Oh, quanto é boa a vida da vaquejada Lele, oh, quanto é belo Vaqueiro campear Oh, quanto é boa a vida da vaquejada Lele, oh, quanto é belo Vaqueiro campear Em festa da patação E que se fala em vaquejada Só se vê a garotada Com a maior confusão Solta a bomba e foguetão Me busca até fogo do ar O fazendeira mandar Cantar em uma tubada Oh, quanto é boa a vida da vaquejada Lele, oh, quanto é belo Vaqueiro campear Oh, quanto é boa a vida da vaquejada Lele, oh, quanto é belo Vaqueiro campear De parapetis de pão Vaqueiro todo forado Dentro do tapo fechado 14h59 E nós vamos encerrando a edição de hoje Do Alô Comunidade Por mim, eu abraço todo mundo E dou o conselho Se você quiser votar amanhã, vote Mas se você não quiser votar Se você não tiver escolha Se você não tiver opção Não seja mulo Vote nulo É isso aí Agora são 15h na capital paraibana Eu sou Dalmo Oliveira Vou me despedindo também Agradecendo a sua audiência Esse foi o programa De edição 69 Do Alô Comunidade E nós voltamos No próximo sábado A partir das 14h Aqui pelas ondas Aqui pelas ondas Da Tabajara AM A sua emissora pública Do estado da Paraíba Uma boa tarde E juiz amanhã Na hora da urna Viu pessoal? Uma boa tarde a todos É... Todos os ouvintes Da Rádio Tabajara Os nossos colegas aqui E no próximo sábado Estaremos aqui de volta Fazendo este programa O programa Alô Comunidade Uma boa tarde E um ótimo domingo Para todos ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em mil cento e dez Kilohertz Com dez mil watts de potência Rádio Tabajara AM